E aí Tietchan GM, que é o Mandrake, Mandrake na vó Eu sigo firme e forte na postura de maloca Giro em SP e giro nega em janta Espirra quatro cliques do perfume que elas gostam Joga calça, diz que topa todo doce e mola Preto com dinheiro que ainda se veste bem Com cem da Lacoste não morde a Balmain Da moda e os quatro rodas Mercedes, desbens Isso é pra mostrar que nós não tá toa Vindo que tu sou do morro Terra da garoa, aqui tem mulher boa Onde eu me sinto bem Toca a Paulinha da capital e a vizinhança vem Mulher que já é de boa, um barulho todo bem Cresceu na vida e simpatia, pago pra ninguém Ditado do coroa, tu vale o que tu tem Tá tu valendo pra caralho, mal de taxa e cem Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpão Do bandraque estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração Eu sigo firme e forte na postura de maloca Gira em SP e giro nega e janta Espirra quatro cliques do perfume que elas gostam Joga calça diz que tô pra todo doce e mola Preto com dinheiro que ainda se veste bem Com cem da Lacoste não morde a Balmain Da moda e os quatro rodas Mercedes, desbens Isso é pra mostrar que nós não tá toa Vindo que tu sou do morro Terra da garoa, aqui tem mulher boa Onde eu me sinto bem Toca Paulinho da capital e a vizinhança vem Mulher que gente boa, um barulho todo bem Cresceu na vida e simpatia, pago pra ninguém Ditado do coroa, tu vale o que tu tem Tá tu valendo pra caralho, mal de taxa e cem Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpões Do bandraque estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpões Do bandraque estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração 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 Diretamente Inspiração